E nos brejos da morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampião macês, um guarda-roupa escancarado Vestido amassado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com vida na balança No cantinho da cama, rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Lua a esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Olá meu velho, alfói de caçador Que tentação, minha morena me beijando feita velha A lua malandrinha pela brecha da telha Autografando o meu cenário de amor Bem-vindos! Boa tarde pra vocês que estão em casa Deu pra sentir o clima e a energia dessa sexta-feira Trazendo essa atração maravilhosa que vou já apresentar pra vocês A Alisson Tendência já dançou ali comigo um forrozinho Porque afinal de contas, sextou, não pode entrar E é o melhor mês do ano A gente fala muito no Natal, nas outras datas Mas é um dos melhores meses, né? E pra vocês que trabalham, então, trazendo a essência do nosso forró nordestino Melhor ainda, né? Boa tarde! Boa tarde, Mônica! Muito obrigado pelo convite Um espalhão maravilhoso É o melhor mês Não adianta pra gente Tanto culturalmente falando Tanto pra trazer felicidade às pessoas, né? Porque também a gente se confraternizar Famílios, amigos E pra gente levar alegria pro pessoal também É gratificante demais Demais! Então, gente, boa tarde pra vocês em grande estilo, né? Mas olha o forró, né? Você viu aí, quando a gente abriu o programa Que ele se destaca com uma trilha sonora das festas juninas E suas variações Com chote, baião e arrasta pé Embala nos casais que dançam desde o rosto colado Com a sanfona, com o triângulo e a zabumba Que são aqui, ó Os instrumentos, né? Que a gente pode ver aqui a olho nu Com esse som inconfundível Pra alegrar a nossa tarde A gente tá recebendo o cantor Felipe Caldas Pra quem já estava perguntando Porque antes ele tava usando o nome na rede social Que era o Felipe Elitizado Que é o que ele é também, né? Porém, por conta de tantos nomes no Instagram A gente ficava na dúvida de qual Felipe a gente seguir E agora você vai seguir o Felipe Caldas Já tá aí as redes sociais dele E já pode contratar Apesar de que eu acho que a agenda pra junho já tá lotada, hein? Graças a Deus, né? O reconhecimento de trabalho, né? Que a gente tem aqui já em Teresina E já nas cidades próximas Graças a Deus tá tudo dando certo E a gente tá bem que tá com um projeto, né? Nesse mês a gente toca com o Pé de Serra Mas também a gente tem uma banda completa, tá? E o repertório variado é um dos nossos diferenciais Que a gente toca de tudo, né? Que as pessoas até colocam o apelido Juque Box, né? Essas coisas que a gente toca de tudo Graças a Deus a gente tá animando muito E trazendo alegria que é o mais importante pras pessoas, né? Olha, eu gosto tanto do forró Que eu particularmente, né? No meu casamento Eu trouxe o querido Que cantou da Americana, gente Ela é americana Não, é do Lindomar? Mas foi o... Gente, como é o nome do cantor, pelo amor de Deus Do forró das antigas José Orlando Pelo amor de Deus Como é que eu esqueço? José Orlando esteve abrindo meu casamento Ele arrasou E ele... A primeira música que foi Ela é americana Vamos trazer um pouquinho dela? Bora sim E ela é americana Da América do Sul E ela é americana Da América do Sul Eu amo americana Ela é bacana Linda pra chuchu E quando eu tô na pior Ela tá na melhor Ela me dá cuscuz Gosta de uma maluquice Mas de caretice Ela tem horror Eu gosto da americana Não me fale dela Eu lhe peço por favor Eu tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação É isso aí Daqui a pouco tem mais Nesse grande forró pra gente Com o Felipe Caldas E seus parceiros aí Trazendo o melhor do pé de serra Nesse mês junino Então nem se fala Outra delícia Que é ouvir esse bom forró Com o Felipe Caldas Vamos embora no São João Um pouquinho Vamos Esse ano Vamos embora pro Setã Pra voltar pelo São João Farria com mais de mil Vê os velhos Vê os velhos Pra sofrer Nossa sexta-feira Arraiar, toda sexta-feira vai ter aqui atrações juninas para vocês. Vamos então agradecer, desejar aí sucesso. Como é que está a agenda para o final de semana? Já estamos cheios de particulares, né? Hoje, amanhã e no domingo nós temos particulares, amanhã dois. E dia 22 também convidar o pessoal aí para o varanda, vamos estar lá no varanda, tocando forrozinho também, tá? E queria agradecer a Mônica, muito obrigado pelo convite. Isso vai ganhar melhor. Porque o tempo aqui é corrido, vai lá. Beijo, obrigada meninos, eu vou levar o bolo para vocês. Dê você pra mim, meu brinquedo, meu anjo de querubim, meu segredo, guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente guinar, uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva o paco sofredor. Meu baiã, coração, arroca essa dor no meu peito pra eu não chorar. Meu baiã... Até segunda!